Ai, tô lascado. Minha filha, mulher, vem cá, por favor, mulher. Amor, minha filha, meu amor. O que foi? A gente não pode fazer nada. O que foi? Eu tô passando mal, eu tô... A armaria tá ruim, que sabe se eu quero. Tá ruim, né? O que foi? Eu acho que foi aquela maionese que eu comi ontem no churrasco. Não é a maionese? Foi aquelas pingas que você tomou ontem? Aquelas cachaças? Encheu o rabo de cachaça? Bota a culpa na maionese? Você não tem nenhum remédio aí, não? Eu tenho certeza que foi a maionese. Tem algum remédio aí? Calma aí, por favor, pra tomar. Aqui, ó. Tem esses dois remédios aqui, um pra pinga e outro pra maionese. Se tomar errado, morre. Eu vou tomar um pra pinga, mas eu tenho certeza que foi a maionese. Quem vai, eu aguento comer uma cara. É que a máquina vai, eu amo um pra mim. Tcharam.